No Vale do Aço, um acidente no perímetro urbano da BR-381 aconteceu em Ipatinga no início da tarde de hoje. Foi entre três veículos, um ônibus escolar, uma motocicleta e um carro de passeio. Infelizmente, pior para o motociclista. Lucas Neves da Silva, de 22 anos, morreu ao bater no coletivo. Ele era mototaxista em um ponto no bairro Bom Jardim. Segundo uma testemunha, a vítima trafegava pela rodovia sentido ao bairro Ferroviários, onde, ao se desviar do carro, acabou entrando na frente do coletivo, que ia sentido ao bairro Horto. Com o impacto, o motociclista perdeu o equilíbrio, caiu e foi parar debaixo do veículo junto com a moto. No ônibus, havia 20 crianças e 3 adultos. Não houve feridos. Os ocupantes do carro também não tiveram ferimentos.